Informações tiradas do canal Velberangames, Rua Station, Gangsta, do site Creepypasta Brasil e Geeking Gaming. Links na descrição. Olá, amante do terror. A história de hoje não é uma lenda. São fatos reais, envolvendo falecimentos de crianças reais por causa de uma única música, que foi perdida há muito tempo. E hoje, apenas existem versões modificadas e não importa o quanto você procure, você nunca achará. Pelo menos, não na superfície. Então já inscreva-se no canal, porque aqui você vai conhecer as criaturas e histórias detalhadamente. E ainda vai poder ouvir teorias próprias para explicar as pontas soltas, de um modo que você nunca viu antes. Se você não quiser perder, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Agora, fique com o vídeo. A síndrome de Lavender Town foi vista por muitos até hoje como apenas uma lenda. Mas o que alguns não sabem, é que essa história não é uma lenda. E os suicídios de crianças realmente aconteceram. E o motivo para isso, você vai ver agora. Muitos jogos de Pokémon foram e são lançados até hoje. Pokémon Go, Pokémon Blue, Pokémon Red, etc. Todos com a mesma premissa de você realizar batalhas com as criaturas adoráveis chamadas Pokémons. Tanto é que vários desenhos sobre este universo reinam até hoje. Os primeiros jogos a saírem foram lançados primeiramente no Japão, pois é de lá que é a origem deste universo. E em 1996 surgiu um jogo chamado Pokémon Green, juntamente com Pokémon Blue e Pokémon Red. Só que o Green saiu apenas no Japão. Estes jogos, o Pokémon Red, Blue e Green, foi feito por uma produtora para a Game Boy. Mas algum funcionário, ou alguém que estava em parceria com esta empresa, colocou uma música para tocar em uma fase chamada Lavender Town. A cidade dos Pokémons Fantasmas. Esta cidade diferente das outras, que tinha um clima mais animado, essa tinha um tom mais melancólico, repleta de treinadores que choravam pelos seus pokémons mortos, em frente aos seus túmulos. E para complementar, uma música bizarra tocava de fundo. E mal sabia a produtora que esta música poderia aumentar a taxa de mortalidade infantil no Japão. Quando os três jogos foram lançados, muitos japoneses faziam filas quilométricas para comprar. E foi a partir deste dia, que tudo começou a ficar estranho. A taxa de mortalidade no Japão, principalmente infantil, já era considerada alta pela própria OMS. Com este jogo, aumentou-se ainda mais. Todas as mortes tinham algo em comum. Todas as crianças pareciam ter tirado a própria vida, junto ao Gimme Boy, tocando a música tema de Lavender Town de fundo. É claro que demoraram para perceber que o que estava fazendo as crianças se matarem, era a própria música. Por algum motivo, somente as crianças que eram afetadas, os adolescentes e adultos, apenas ficavam levemente incomodados. Mas com as crianças era diferente, é como se elas fossem instigadas a fazer essas coisas. Isso porque aquela música tinha frequências bineurais, que agiam como uma espécie de mensagem subliminar. Onde a criança ouvia aqueles sinais e perdia totalmente a consciência do que estava fazendo. E era convencida de que tinha que tirar a sua própria vida. E como descobriram essas frequências? Alguém anônimo na internet resolveu fazer experimentos com essa tal música. E acabou descobrindo que as ondas do espectrograma se comportavam de maneira anormal. Formando a imagem do Pokémon chamado Ghost. E outros oito, chamados Anons. Que formam as letras L, E, A, V, E, N, O, W. Live now. Saia agora. Especula-se que essa frase significa que você tem que sair da sua vida. Ou desistir da sua vida. Funcionando como uma mensagem subliminar para o inconsciente das crianças. Que como estão com a audição e formação, conseguem captar essa mensagem e fazer exatamente como diz. Mas uma pergunta ainda persiste. E que nunca foi respondida até hoje. Por que fizeram a música desse jeito? Porque não tem a menor possibilidade dessas frequências com esse espectrograma terem sido mero acidente. Porque para conseguir fazer um espectrograma, formar imagens, é necessário trabalhar em cima desse assunto. Não é algo que aconteça por acidente. Principalmente de uma forma tão precisa. O que me leva a crer que havia alguém trabalhando com a produtora que fez isso propositalmente por um motivo oculto. Teorias dizem que este alguém já foi um produtor de jogos falido. Que sonhava em ter o seu próprio jogo de Pokémon. Mas como não tinha mais verba para fazê-lo, ele fez o que nunca deveria ter feito. Ele fez um pacto com um Oni. Um Oni é um demônio da mitologia japonesa que tortura almas corrompidas no submundo. São iguais aos demônios do cristianismo. Porém, tem uma aparência e cultura própria. Este homem fez um pacto com um Oni para que conseguisse concluir o seu objetivo. Que ele e seu jogo fizessem sucesso. Porém, para isso teria um preço. Ele precisaria corromper a sua alma para que aquele Oni a pegasse. E para isso, ele precisaria tirar a vida de pessoas através daquele jogo. Aquele homem era astuto. E ele estava disposto a qualquer coisa para ter o sucesso. Então, como entendia de espectrogramas e já tinha uma ideia dos Pokémons que já existiam. E dos que iriam eventualmente existir. Criou uma mensagem subliminar para que as crianças tirassem as suas próprias vidas. Porque de que maneira você mais iria corromper a sua alma do que instigar crianças ao suicídio? Não. Ele se juntou com a produtora para conseguir terminar o projeto. E é aí onde a síndrome de Lavender Town se inicia. Após isso, a produtora conseguiu recolher todas as cópias e substituir a música. E o homem desapareceu. Assim fazendo a música original se perder para sempre. Bom, é isso que pensam. Porque com certeza alguém, em algum lugar, deve ter salvo essa música. Eu não recomendo você procurar muito sobre ela na internet. Porque é como dizem. Quem muito procura, acaba encontrando. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like para aumentar o engajamento dos vídeos. E, se você gostou deste, você certamente vai gostar dos demais. Então, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder as próximas histórias de terror que eu trouxer aqui. Compartilhe para seus amigos nas redes sociais para que cada vez mais pessoas possam conhecer meu trabalho. Começarei a postar todo sábado, terça e quinta, às 8 horas da noite. Muito obrigado por assistir. Amante do terror. Próximos vídeos. Candle Cove. O programa que nunca existiu. Red. O gigante vermelho. Fairy Gates. A aberração do túnel. Very Scary Man. O homem muito assustador. Shattered. O homem quebrado. 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 O homem quebrado.